Música 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 Agora A facada tá na bola Não Música Pra baixo Quero que seja o R3 Música 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 Carai Música 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 Os inimigos pegaram o bombo. Caralho, esses caras parece que eles adivinham que a gente está vindo para a sua costa. Nós pegamos o bombo. Afastos. Ah, isso vai funcionar no jogo, esse esquema. Ah, meu deus. O cara deve ficar muito fruto, né, velho? Morri para a dúvida. Aí que entra a respiração. Aí que entra o respiro, né? O cara vai ficar morrendo com esse cara de dúvida. Aí pegou a dúvida. O mal tem que respeitar, mano. O que é que está? Nós pegamos o bombo. Olha o pico! Vai lá, rapaz. Vai lá, rapaz. Vai lá. Viu. Vai lá. O inimigo soltou um fogo. O inimigo soltou. 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 O inimigo soltou.